O ministro do interior, Eugênio Laborinho, presidiu o ato de impulsamento dos novos comissários e subcomissários da Polícia Nacional e do Serviço de Investigação Criminal. A primeira parte do ato ficou marcado com o discurso do ministro, onde afirmou não haver nenhuma ordem por parte da Polícia Nacional em alvejar a população em morte. Nem nunca baixaram qualquer orientação que o convergisse para matar ou violentar fisicamente qualquer cidadão. E apelou aos oficiais da Polícia Nacional a não recurso à arma de fogo, apenas para utilizá-la em situações necessárias. Apelamos a todos os membros dos órgãos executivos diretos do Ministério do Interior a não fazerem uso de armas de fogo contra cidadãos indiferenciados. Este instrumento letal só poderá ser utilizado em casos extremos quando estiver em causa a integridade física ou a vida dos efetivos de cidadãos, ou seja, em situações de legítima defesa. E ainda reconheceu os erros por parte da Polícia Nacional devido a alguns incidentes que têm ocorrido ultimamente. Neste domínio, reconhecemos que registramos alguns factos de excesso de zelo por parte de alguns efetivos, tais das forças de defesa e segurança, que não podem manchar o bom nome e o bom trabalho que tem vindo a ser desenvolvido pela maioria. Aos novos impulsados, o ministro pediu para não se envedecerem, mas terem responsabilidade, respeito e, sobretudo, o compromisso com a pátria. Estimados oficiais, estas movimentações ocorrem numa altura em que a pátria angolana, mais do que nunca, precisa dos seis verdadeiros filhos. O segundo ato do encontro ficou marcado com o impulsamento dos membros do Serviço de Investigação Criminal. De igual modo, o senhor ministro pediu responsabilidade, comprometimento com as suas novas funções. Por isso eu peço grande dedicação, desempenho nas vossas funções e que, de facto, triunfem-nos todos nós. Aceitamos que somos TV Belas, feito com amor para a sua casa.